O Dia Nacional do Papagaio foi dia 12 agora, né, de agosto. Então a gente fez uma exposição primeiramente no Parque das Aves, né, para o nosso público. E hoje a gente trouxe a exposição aqui para o Gramadão da Vila. A gente tem uma mesa educativa, né, onde tem materiais biológicos como um ovo, tem um crânio, tem uma patinha de biscuit ali para o pessoal poder ver mais de pertinho, né. A gente também tem o nosso papagaio xauá. Não é uma espécie que a gente encontra aqui no Gramadão e nem em Foz. Mas como um super amigo dos papagaios daqui, ele veio para estar prestigiando a gente nesse dia, né, tão importante que é o Dia Nacional dos Papagaios. A gente tem que esperar, né, os papagaios começarem a chegar aqui no Gramadão. Porque as árvores que estão aqui atrás servem de dormitório para essas aves, né. Então é um lugar muito importante aqui para elas. Então lá pelo mais seis, seis e meia, a gente acredita que elas já vão estar chegando aqui. A gente trouxe alguns binóculos também, mas independente. Só olhando mesmo a gente já consegue ver os animais chegando aqui. Esses animais, os papagaios, né, a família dos pistacídios em geral, eles são vítimas de tráfico, né. Esse é um tema que é trabalhado sempre no parque, né. É um tema que não dá para a gente ficar sem comentar, né. Porque são animais que são vítimas todos os dias e a gente precisa acabar com essa problemática do tráfico ilegal de animais. A gente tem no Brasil uma lei de crimes ambientais, a lei 9.605, que estabelece que a captura, a compra, a manutenção desses animais que são comercializados de maneira irregular é considerada crime. A gente sempre recomenda que quem tem um animal oriundo de procedência ilegal dentro da sua casa, um animal silvestre, não autorizado, que ela faça a entrega voluntária desse animal. Toda vez que a gente se arrepende desse ato e quer entregar esse animal, não há nenhum tipo de punição, não há nenhum tipo de medida que é tomada em relação a isso. Então você procura o órgão ambiental da sua cidade, aqui no Paraná, é o IAT, é o Instituto Água e Terra, e pede para fazer a entrega voluntária desse animal e eles recebem esse indivíduo e fazem a destinação dele para um local que possa fazer a manutenção adequada da espécie. Toda vez que a gente observa um comércio ilegal de animais silvestres, é essencial que não só a gente não faça a compra desse animal, porque muitas vezes a gente se sensibiliza com a situação daquele indivíduo e a gente acaba querendo comprar para tirar o animal daquele sofrimento. Então toda vez que você presenciar uma situação dessa, não compre o animal e acima de tudo denuncie.